Oi, lindinhos! Está começando a nossa conexão! Ah, isso mesmo, Batatinha! Ai, que bom! Que bom! Que bom! Turminha, vamos fazer arte! Batatinha, tem alguma coisa assim que você quer fazer uma arte bem legal? Eu... sabe uma coisa que eu gosto muito? O que que você gosta muito? De flores! Ai! Ela adora flores! Eu também adoro flores! Ah, eu tenho uma ideia! Vamos fazer uma arte rápida que eu adoro! Mesa de atividade! Ai, para fazer essa super arte, vou trazer alguns papéis aqui, ó! Eu tenho aqui esse azul! Ai, parece o céu! Ai, que legal! Parece o céu! Hum, espera lá! Agora, vou precisar de tirinhas de folhinhas assim, ó! Que rosa linda! Ai, o teu lindo, né? Eu gosto muito de rosa! Eu pensei por causa de você mesmo! A gente vai fazer assim, ó! Vou pegar aqui essa folhinha e a gente vai colocando assim, ó! Assim, assim, assim... Vou colocando... Olha que fácil de fazer! Agora, vou precisar do grampeador! Onde será que está o nosso grampeador? Grampeador! Ah, está aqui do lado! Prontinho! Muito obrigado! Agora a gente fez isso aqui, a gente vai levantar ela com muito cuidado, vai pegar o grampeador e, ó, aqui no meio, ó! Opa! Meio difícil, mas aí a gente vai conseguindo! Peraí, peraí, peraí! Isso! Prestem atenção, prestem atenção! Foi! Ah! Conseguimos prender todos! Agora, a gente vai fazer assim, pegar a colinha bastão... A cola... Vou passar aqui no fundo, assim, e a gente cola... A gente cola... E agora a gente vai colar aqui no papel, ó! Olha que legal! Agora, a gente vai fazer assim, ó! Vai passando cola e vai colocando aqui, ó! Uma por uma! Colocando essa... Fitinha por fitinha! Fitinha por fitinha! A gente vai passando e, olha, vai ficando lindo! Ai, Melike, tem aqui, né, meu amor? Colocando e vai colocando... Opa! Falta ali! Ah, pode segurar ali, Batatinha! Pode segurar! Aqui! E a gente vai fazendo isso... A Marte em dupla! E a última pétala! Sim! Agora a gente passa cola aqui, ó! Passa cola assim... Aí eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó! Hum! Esse pedacinho aqui... Vou usar uma tesourinha! Isso aqui, vou cortar um círculo! E a gente vai cortando só! Bem fácil! Bem fácil! E você vai fazendo assim... Do jeito que você acha! Só tem que soltar a imaginação e a criatividade! Ai, eu tenho uma ideia! Você vai ver que bonitinho que vai ficar! Vai ficar um amor! Tá vendo? E uma... Tira na dúvida aqui, ó! Ai, a tesourinha sem ponta! Tem uma tesoura, Cabu! Isso! Sempre sem ponta! É isso mesmo, Batatinha! Olha aqui, ó! Ai, que lindo! Vou fazer aqui... Coloquei essa florzinha! Mas, pera! Ah, agora tá faltando o caulezinho! Agora com essa florzinha aqui, com esse papelzinho verde... Vou cortando, vou cortando... Vou cortando! E... Ai, que amor que tá ficando! Olha só! Vou mostrar pra vocês! Olha só! Que lindo que ficou! Acabou! Ah, mas peraí! Vou acabar ainda! Tem mais? Tem mais a folha! A folha! Tava me esquecendo! Folha linda! A gente vai fazer assim... Assim... Coloca aqui! Deixa eu fazer mais uma folhinha! Tá ficando lindo, né? Turminha, e depois você pode soltar a imaginação e a criatividade... E você pode usar várias outras cores... E olha só que amor! Que lindo que ficou! Batatinha! Oi, acabou! Um presente pra você! Ai, que lindo! Turminha, eu adorei a nossa conexão! Foi muito legal! E é tão bom a gente soltar a nossa imaginação e a nossa criatividade! Ai, que bom que você gostou! Obrigada, acabou! Eu vou colocar ela no meu quarto! Ai, ela adora flores! Turminha, até a próxima conexão com o Mundo de Cabu!